Esse é o DJ Lemão original, tá ligado? É o Mizu, bebê, xai menos Sequência do empurro e toma Ela é nova e é mais aguenta É só ensinar o procedimento E na borda faz o movimento E eu já tô de pau durão e tô de tacataca É o Misa, bebês, chorei menos Esse é o DJ Loco Mundo Original Tá ligado Sequência do empurro e toma Ela é nova e é mais aguenta É só ensinar o procedimento E na borda faz o movimento E na borda faz o movimento E eu já tô de pau durão e tô de tacataca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-t Taiga Obrigado.